Olá pessoal, Carlos aqui da Tanigusha Omega Relojaria, olha só Vamos falar de dois reloginhos aqui, um reloginho quadrado, oriente Esses dois modelinhos aqui, olha só, eles tem o mesmo formato Esse aqui com folhação IP Gold, esse aqui todo em aço Esse modelo aqui é um modelo cronógrafo, certo? Quadrado, com 40 minutos de largura Ele vem com vidro de cristal mineral, com cera também em aço Também folhado, sistema IP Gold Fecho com dois botões, certo? Fundo de pressão, ele é um pouquinho alto Então ele fica um relógio bem robusto no pulso Olha só como ele fica robusto, ele fica bem grande no pulso Ele é muito bonito esse relógio Pessoalmente, talvez ele seja até mais bonito do que aqui no vídeo ou na foto, certo? E ele marca muita presença Resistência para 50 metros E ele tem o calendário na posição 3 horas Também o modelo em aço, ele segue as mesmas características A única diferença é justamente a cor dele, né? No caso aqui, o dourado aqui, ele vem com IP Gold E esse aqui é um aço, você pode notar que de volta do lado aqui é um aço escovado Em cima ele vem com um aço polido, muito bonito A cor preta cai muito bem com o aço dourado, o aço polido ali Fica muito bonito É um relógio muito robusto para marcar presença realmente, tá? Então se você gosta desses tipos de relógio Não deixa de entrar em contato aqui com a gente pelo WhatsApp O nosso WhatsApp está na descrição do vídeo Você pode entrar em contato com a gente E a gente vai poder verificar a disponibilidade desses dois super modelos aqui Que são excepcionais Que não podem faltar na sua coleção Valeu?